Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao canal Tempo é fã, notícias, filmes e séries. Seja bem-vindo ao meu canal. O filme passando no cine especial, hoje, quarta-feira, é... A Vigilante da Manhã, Gosse e Deixar. É um filme da Skylton Johnson, conhecida pelo filme Vingadores... Skylton Johnson, que estará no filme Viúva Negra, que estreará em 2020. Skylton Johnson. A Vigilante da Manhã, filme de 2017, é um filme dos Estados Unidos. O gênero do filme é filme de ação, cyberpunk, ficção científica. É o gênero do filme. Esse filme foi lançado no Japão, 16 de março de 2017. Esse filme teve um orçamento de 110 milhões. Foram graças para fazer esse filme, 110 milhões. Arrecadou 169 milhões. Esse filme é baseado no mangá Hormônio de Masure Mamune Hiroshi Shiro. Esse filme é baseado no mangá. Esse filme teve uma aprovação de 49% no site Hot Tomatoes, no site Crítico. Esse filme é um filme que passa no cine especial, hoje, quarta-feira. Se você gostou, inscreve no canal para ter mais informações do filme. É um filme da Skylton Johnson, conhecido pelo Vingadores. da próxima TV Pan, 31 Skylton. Eu estou no começo, vou dizer que está agora. Eu estou tipo, Kame, Kame, Kame. Kame Leish WILLIS, né. É muito foda essa série Pra mim né Animi Peluso É o seu presente O terrível caldo Vem agora Vai levantar Caminhão em pôr Corre com o Bell Corre com o Bell Tá louco Olha o dedo Que são as vezes A maior força Vai voar Tom Tom Eu vou deletar Todos Os e-mails Contas Das pessoas Da minha cidade Delete Eu sou Tudê O vilão Da história Sam Oscar Smith Vou apertar Delete Agora Vou deletar Erguei Deletei Ei Sam Chega ai Rapido Pô Eu vou falar Temos um vilão chamado Tudê Que é o nosso inimigo Sem Oscar Smith E agora Você procura Impedê-lo Ou não achar ele É o jeito né Vou pesquisar o impedê-lo Achar ele Alguém está tentando entrar no meu Impedê-lo no meu computador Então Achei Ele também está Então vou lá sair dele Excluindo a conta E-mail tipo Super herói Você Não está esquecendo nada não O que? O endereço da casa dele Doutor A rua é 2133 Irmão Eu achei tudo E agora Eu vou atrás dele Me acharam Me acharam Te encontrei tudo Sen Encontrei Alemão Aqui Vocês me encontraram Como assim você me conhece? Você não vai pegar ainda Como assim? Vou pegar a minha mãe Irmão Irmão Eu não consegui pegar o todo Ele é muito rápido Peraí Peraí Que? Chegou Ei Sam Você é muito lento Que? Pelo super herói Você é muito fraco Quem é você? Quem é você? Quem é você? Sam Eu era você Antes de se tornar super herói Você é meu? Quando Você nasceu super herói Você virou super herói Você virou super herói de novo Mudou Mudou a linha no tempo E eu nasci Que interessante Que vira Que vira volta da história Sem O Toder O Toder Era o Sem Então quando eu mudei O Sem Asper herói Criou Toder Vilão Criou vilão E eu troquei meu nome Sem Agora eu chamo Toder Alguma explicação Eu vou explicar só né Interessante né E Tudo eu amo Que interessante A história mudou Meu caderninho mágico Posso mudar a história Que há poderes De nome tudo eu amo Eu sou o Ser Então Ser vilão Antes do super herói Você vai ser o vilão da minha história Entendeu? Na história do Oscar Smith Agora eu preciso pegar o caderno Estar com Oscar Smith Agora Irmãos Eu preciso pegar o caderno De poderes De criar poderes De criar poderes Meu Oscar Smith Não O que é isso a fazer? Você não trouxe o super herói de novo? 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 Não é ser super herói Tudo ela Virei super herói de novo? Agora Fim Fim super herói Tudo ela Voltei a ser super herói de novo? Fim 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 Tudo bem? Agora Eu virei super herói Tudor Eu não vou excluir mais contas e emails das pessoas Porque eu sou o super herói agora Agora eu vou ajudar A recuperar as contas Os emails das pessoas Eu sou o super herói agora Tudo é óbvio Não vou mais deletar Tudo é óbvio Tchau galera Tchau galera Legal a mensagem Superview Estou trabalhando sozinho Vou mandar mensagem para ela Talvez eu possa trabalhar com ela Superview O Barry Estou tentando cicada Tchau 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 Tchau